Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal e hoje é terça-feira, vou deixar a data passando aqui pra vocês e o nosso vídeo de hoje vai ser em collab com o canal da Carol vou deixar o link do vídeo dela na descrição deste vídeo e assim que você terminar de assistir o meu vídeo, você corre lá no canal dela pra conferir também o vídeo que ela postou, tá bom? então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo hoje o nosso dia vai ser lavando roupas e eu espero muito que vocês gostem se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa like aqui pra mim se inscreve no canal caso você não seja inscrito e assina o sininho, porque aí toda vez que eu postar vídeo, você recebe em primeira mão então vamos conferir aqui o que eu tenho que lavar na máquina, se vai ter alguma roupa hoje pra lavar na mão ou se vai ser realmente tudo na máquina eu vou mostrar pra vocês qual sabão que eu estou usando, o tipo de amaciante e algumas diquinhas então gente, hoje não tem tantas roupas por conta que semana passada eu lavei muita roupa aí aqui temos um balde com roupas o primeiro passo que eu faço é separar e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse procedimento aí gente, eu vou lavar na máquina deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui a minha máquina essa aqui da Consul olha, ela é 9 quilos aí aqui tem as funções dela tem um vídeo aqui no canal do dia que eu comprei falando valores e eu fiquei de fazer o review dela e não fiz depois se vocês quiserem eu posso comentar sobre essa máquina e a experiência que eu estou tendo com ela afinal já faz um tempinho que eu comprei vou deixar o link da compra dela aqui na descrição do vídeo também, tá certo? e aqui é o botãozinho só por cima aqui esse, eu vou falar um pouquinho por cima esse é o botãozinho do nível da água aqui tem todas as funções ela tem economia de energia e com reutilização de água aí é assim gente tá precisando de uma boa limpeza quem sabe eu finalize esse vídeo aqui com uma limpeza boa nessa máquina né? então eu vou começar aqui separando a roupa e eu vou gravar pra vocês a parte de lençol das roupas, tá? essa é a minha separação aí eu vou colocando aqui as roupas primeiro gente eu vou colocar aqui as roupas que eu vou lavar, tá? e aí eu deixo no balde as outras que eu lavo depois um por favor roja e aí Música Gente, coloquei a roupa na máquina e eu vou mostrar pra vocês o sabão que eu tô usando. Eu uso sabão em pó, assim ó, de saquinho mesmo, eu não uso líquido e então eu não coloco na caixinha, eu coloco solto na roupa mesmo. Aí eu tô usando esse aqui, ó, da Urca. E aí, gente, aqui ele fala que é ação de urca. Ó, ideal para suas misturinhas, aquelas misturinhas caseiras, aquelas misturinhas caseiras que a gente gosta de fazer, pisos e superfícies e roupas do dia a dia. Aí, ó, aí aqui vem a dosagem, ó, da quantidade que você deve usar na máquina. Enfim, gente, eu comprei ele esse mês e eu tô gostando. O cheiro dele é incrível, não é aquele cheiro muito forte. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco aqui. Gente, ó, tem esse copinho que vem junto com a máquina. Aí aqui ele vem de acordo com a dosagem da água, né, o nível da água, por exemplo. Eu sempre coloco no nível 4, que eu coloco a máquina cheia. Aí vem dizendo, ó, roupas poucas sujas, muito sujas e muito sujas, né. Aí eu sempre coloco sujas. Ó, essa quantidade é ideal, porque minhas roupas não são muito sujas, só são sujas. Então é uma forma também de economizar, entendeu? Aí eu joguei aqui dentro, né, aí o amaciante, que eu estou usando também dessa marca Urca. Não estou ganhando pra fazer propaganda, mas ele é muito cheiroso, gente. Ele rende muito, ó. Rende 25 lavagens. Esse amaciante eu comprei no mês passado, de fevereiro, ó, e ainda tem. Esse mês eu nem comprei. Porque eu coloco uma tampinha, olha, e já é suficiente. Deixa a roupa super macia e muito cheirosa. Mas vale muito a pena comprar dessa marca. Ó, aqui fala que é esse... Então é isso. Aí agora eu fecho aqui. Aí. Vamos ligar nessa máquina. Pronto. Fechei aqui. Liguei ali na tomada, né. Aí eu venho, ó, coloco no nível da água. Já ligo a torneira. Aqui. E coloco, gente, em roupa suja aqui, ó. E pronto. Aí aqui ela vai trabalhar, né? Enquanto a gente faz outras coisas. Aí aqui, gente, eu separei, ó. É... Lençóis. Meus lençóis são tudo assim, ó, fininho. Ó, tá vendo? Aí, toalhas. Tem duas toalhas. Geralmente eu gosto de lavar toalhas separadas. Porque eu coloco... No lugar do amaciante, eu gosto de colocar vinagre. Mas não tem problema em colocar nos lençóis. Então, como só tem duas toalhas sujas e poucas lençóis, eu vou colocar junto. Então, depois eu coloco essa remessa aqui. E aí, gente, não tem roupa pra lavar na mão. Não tem roupa pra lavar na mão. Aí eu vou... Como é que diz? Eu vou colocar aqui, deixar, né? Lavando. Depois eu trago as outras. Mostro pra vocês. Vou mostrar também a parte como que eu estendo a roupa aqui em casa. Oi, gente. Voltando aqui. A máquina parou. Né? Já lavou aqui a primeira máquina de roupa. E deixa eu dar uma dica pra vocês, gente. Agora eu vou tirar a roupa pra estender. E a primeira coisa que eu faço, ó, desligar da tomada. Né? Porque a gente sabe que é muito perigoso. Aí eu vou tirar a roupa aqui e vou estender. Aí eu vou gravar pra vocês. Pra vocês verem como que eu estendo lá fora, tá? Eu gosto de estender tudo bonitinho. Tudo penduradinho no prendedor. E olha a espinha que nasceu aqui, gente. Mas é isso. Agora eu vou pegar aqui tudo e vou estender lá. Vou colocar vocês ali pra vocês conferirem tudo. E aí Tchau. 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 Gente, ó. Estendi aqui. Não reparem muito as paredes, tá, gente? Porque não foi feito nada ainda aqui. Na... Aqui na oficina que eu chamo. Aí estendi tudo aqui, ó. Tá vendo? E uma dica pra vocês é... Se você não tem espaço, ó. Coloquei o short da pieta nesse cabo de vassoura e coloquei aqui, ó. Aí da mesma forma eu faço com as peças íntimas. Coloco tudo no cabo de vassoura e coloco aqui, ó. Nesses espaços. De uma corda pra outra. Tá vendo? Então... Ficou assim, ó. E aí... Aqui tá peças íntimas que eu vou estender agora. E vou colocar essas na máquina pra lavar. Vou colocar aqui a parte dos lençol. Colocar todos e junto as duas toalhas. Pode falar agora. Ó, gente. Esse aqui eu vou colocar a quantidade muito suja, ó. Por conta das toalhas. Aí eu vou colocar uma tampinha do amaciante. E aí vou colocar uma tampinha, ó. Do vinagre. Só que eu não coloco aqui dentro. Coloco aqui, ó. Na roupa mesmo. E pronto. Agora é só colocar pra... Lavar. E a opção aqui eu coloquei, ó. Suja. Certo? Então vamos deixar finalizar aqui. Aí eu vou estender. Gente, vou tirar aqui o restante das roupas. Nossa, que tá muito cheirosos. E macias. Aí eu vou estender lá. E depois eu vou voltar com vocês pra... Arrumar aqui a lavanderia, tá? Tá? Dê-o, dê-o, dê-o. a gente é 1h29 da tarde e aí terminei agora de lavar a roupa no caso a máquina aí eu tirei aqui as roupas como vocês viram e aí eu vou lá estender e aí gente eu tava vendo aqui eu vou deixar pra gravar o vídeo da organização da lavanderia um outro dia tá porque já está tarde e eu vou gravar um pouquinho estendendo né porque eu vou tirar as roupas que já estão secas colocar na sombra e colocar as outras no sol e aí eu finalizo o vídeo pra vocês e no próximo vídeo eu já gravo organizando aqui a lavanderia tá bom porque aí o vídeo não fica tão longo e não fica tão cansativo e aí A gente tem aqui o restante das roupas, aí, ó, coloquei as outras que já secaram pra cá, enquanto esfriam, e é isso. E aí, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tô bem cansada, agora eu vou tomar um banho, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo, assim, bem simples, mas foi gravado com muita amor e carinho, e eu espero, de qualquer forma, ter incentivado vocês aí, dar uma geral nas roupas, né, que estão sujas, e é isso, gente. Não esqueçam de conferir o vídeo da Carol, tá? O link vai estar aqui na descrição. Um grande beijo a todos, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.